Senti Senti Sou orvalho na calçada Que cai pela madrugada Para o sol depois secar Senti Sou viola que não geme Sou arbusto que não treme Por viver tão desprezada Senti Só encontrei meu caminho Muita pedra, muito espinho Vivo triste, amargurada Por querer-te tanto, tanto É que vou de pranto em pranto Por aí, triste, amargurada Todo sonho em minha vida Sonho em ser tua querida Tua estrela singular Seguirei o meu caminho Sem amor e sem carinho Nesta vida até o fim Bem feliz serei o dia E terei muita alegria Ao voltares para mim Por querer-te tanto, tanto É que vou de pranto em pranto Por aí, triste, amargurada Todo sonho em minha vida Todo sonho em minha vida Sonho em ser tua querida Tua estrela singular Seguirei o meu caminho Sem amor e sem carinho Nesta vida até o fim Bem feliz serei o dia E terei muita alegria E terei muita alegria Ao voltares para mim E tereiro E terei muito feliz serei Terei muito feliz serei Ensao em seru